Atenção, Lui Cello! A galera do sertão já tá na área, hein? Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou Atenção, queria convidar agora os nossos...